Companhia dos Pães, padaria, lancheria e confeitaria, encomendas para festas, eventos e aniversários, Rua Santo Cirute 1045, Centro de Frederico Westphalen, Fone 3744-4231, Mercado Longo, o mercado de todo dia, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados, o ponto da economia Mercado Longo, Fone 3744-6968, Restaurante Oliveira, almoço livre e por quilo, de segunda a sábados, festas e formaturas também no Restaurante Oliveira, Fone 3744-1024, Ótica América, as melhores marcas você encontra aqui, joias, relógios, óculos, troféus e medalhas, Rua do Comércio 829, em Frederico Westphalen, Fone 3744-4958, Ótica América, Tibursk Tintas, Fone 3744-1994, revendedor das tintas Luxcolor, tintas Rosicolor, Coral e outras, A Avenida do Comércio, Frederico Westphalen, Fone 3744-1994, Mazoneto, o caminho certo, Mazoneto Peças e Serviços, Fone 3744-2068, Casa dos Rolamentos, Rua Arthur Milani, 247, Sala 8, Bairro Ipiranga, Fone 3744-6737, Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br, Fone 3744-7427, em Frederico. Murilo Pneus, pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes, balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen, Fone 3744-7750. ...azuz, e a equipe de laranja com detalhe preto, é a equipe do Parceria Futebol Clube Masuti Móveis. Tenta fazer uma graça ali, tirar, vai para o chute em cima do Giovani. É, meu amigo, não está fácil, está 0x0, já foram jogados 4 minutos neste momento. Já foi jogado 4, ninguém chegou com tanto perigo, não. É, uma equipe está respeitando a outra, o gol vai sair no erro de uma das equipes. É, amigão, o bicho está pegando por aqui. Vem a equipe do Parceria. Vinha, né? Equipe do Fred Sul retoma a bola. Leozinho, deixa para Tanajá. Largou lá para o Gambim. Tanajá, Gambim, troca de passes. Agora o Masuti chuta em cima do Tanajá e ganha aí. Arremesso lateral para a equipe do Parceria Futebol Clube Masuti Móveis. Aí o Masuti para a cobrança. Largou para o 31 ali. Olha o chute! Gol, 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 gol! Gol! Masuti chega lá! Giovani. Tentando achar o Cleiton aí. Achou o seu colega. Vai para o chute e para fora! Era o Jardel Perlin ali que tentou uma virada rápida em chute, meu amigo. O bicho quase pegou agora para a equipe da Fred Sul despachante, Harold. Andou ali para quase, quase, quase. Olha o Leozinho tentar uma, tentar duas e gol, 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 gol! Gol! Da Fred Sul despachante. Daniel Milani tenta por lá, não consegue também. Ganha apenas o lateralzinho, né? Anderson Magrão retoma para a equipe do Parceria. Aí ele não tem perder, né, Harold? Olha aí, Evandro. Largou para o jogador número 8. Gol, 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 gol do Fred Sul despachante. Tem que chutar direto, não adianta. É, chutar direto. Eu acho que o Anderson vai conseguir. Não adianta, eu tenho que chegar mais perto se é o Giovanni que vai chutar essa bola. Eu não estou torcendo, Harold. O que a gente está pensando, o que eles vão fazer aí? Tocou o Giovanni e vai para o chute. É, não. Terminou. É. Três centésimos, Haroldo. Não tem tempo para nada. Terminou. Final de partida no Ginásio Ivanildo Gazzone. A Carmelinda Tenedini estava com a gente. O Diogo Tigaras Girardi também. Um jogaço 2x1 aqui para a equipe da Fred Sul despachante. Um jogo eletrizante que você só acompanhou aqui pela FWTV. Companhia dos Pães. Padaria, lancheria e confeitaria. Encomendas para festas, eventos e aniversários. Rua Santo Cerute 1045, Centro de Frederico Westphalen. Fone 3744-4231. Mercado Longo. O mercado de todo dia. De segunda a segunda. Inclusive domingos e feriados. O ponto da economia Mercado Longo. Fone 3744-6968. Restaurante Oliveira. Almoço livre e por quilo. De segunda a sábados. Festas e formaturas também no restaurante Oliveira. Fone 3744-1024. Ótica América. As melhores marcas você encontra aqui. Joias, relógios, óculos, troféus e medalhas. Rua do Comércio 829 em Frederico Westphalen. Fone 3744-4958. Ótica América. Tibursk Tintas. Tibursk Tintas. Fone 3744-1994. Revendedor das tintas Luxcolor. Tintas Rosecolor, Coral e outras. Avenida do Comércio Frederico Westphalen. Fone 3744-1994. Mazoneto, o caminho certo. Mazoneto, peças e serviços. Fone 3744-2068. Casa dos Rolamentos. Rua Arthur Milani, 247. Sala 8, bairro Ipiranga. Fone 3744-6737. Casa dos Rolamentos. Atuanet.com.br. Fone 3744-7427. Em Frederico. Murilo Pneus. Pneus novos para máquinas agrícolas, veículos e para transportes. Balanceamentos, geometria, Frederico Westphalen. Fone 3744-7750.